Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sabrina do Instagram, Sabrina Sendo Mãe. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre como foi o meu pássaro na feira. A partir da tarde ali, já anoitecendo, eu comecei a sentir contrações. Antes disso eu só tava sentindo contrações de treinamento e também cólicas leves, né? Tranquilo, nada demais. Quando foi na quinta noite, eu comecei a ter essas contrações que vinham a cada 10 minutos. Fiquei a noite inteira, a madrugada toda, tenho essas contrações a cada 10 minutos. Na sexta eu chamei meu esposo e falei, não, vamos na maternidade, porque já tem praticamente um dia sentindo isso. E não, não vai aguentar mais, vamos lá pra ver como é que tá. Então a gente foi. Chegando lá, eu não tava ainda com nada de dilatação. O colo ainda tava fechado, o tampão não tinha nem saído ainda. Mas sabe como é que é, né? A gente começa a sentir dor e já correr pra maternidade. Até porque eu tava com 40 semanas, mais 4 dias na quinta. Então quando eu fui na maternidade, eu tava com 40 semanas, mais 5 dias. E meio que a gente se preocupa com o bebê, se tá tudo bem, né? Porque a gente não quer também que passe da hora. Mas chegando lá, o médico falou pra eu voltar pra casa. A gente fez o exame, a tocografia. A gente fez esse exame e tava tudo certo. Fez também uma ecografia pra ver como é que tava o líquido, tava tudo bem, tudo saudável. A gente voltou pra casa. Continuando com as contrações a cada 10 minutos. Quando amanheceu no sábado, quando eu acordei, eu vi que o tampão começou a sair. Aí eu, ah, pelo menos, né? Porque eu passei a noite inteira, gente, da sexta-feira. Sentindo dor, contração, mesma coisa. A cada 10 minutos, certinho. Eu podia esperar. Eu tava tão cansada. Porque eu já não tinha dormido na noite anterior. Mas eu nem dormi. Porque eu sabia que a cada 10 minutos vinha. Quando eu começava a cochilar, vinha a contração. Então foi duas noites sem dormir já seguidas. E eu resolvi... Quando foi no sábado, né? Que eu acordei e aconteceu isso. Eu resolvi não ir na maternidade até ficar pelo menos a cada 5 minutos. Ou ocorrer algum sangramento ou dor se estourar. Então, como não aconteceu, eu fiquei esperando o máximo possível. E eu decidi ir no hospital no sábado à noite. Passou o dia inteiro com contrações. Elas vinham aí a cada 5 minutos. A cada... Aí depois começava pra 10 de novo. Quando vinha a 5 eu falava, não, agora eu vou. Mas ela voltava a cada 10 minutos novamente. Então, eu fiquei esperando o máximo. Falei, ela vai estar o máximo possível pelo menos em casa. Todo mundo falava, não, aguenta em casa. É melhor você ficar em casa do que na maternidade. Vá pra lá mesmo só quando você não aguenta mais. E foi isso que eu fiz. Mas quando foi no sábado à noite, eu resolvi, não, não vou esperar mais. Chamei meu esposo, falei, não, vamos. Que já era 40 semanas, mas 6 dias. Não é possível que não ia dar pra induzir o parto, né? Ou ver que... Então, nós fomos. Chegando lá, né? Aguardamos o atendimento. Enquanto isso, tava sentindo contração. Elas iam variando aí. Às vezes a cada 5 minutos. Às vezes a cada 7 minutos, né? Não era assim tão regularzinha, mas é normal. Aí, quando eu entrei na sala do médico, eu tava com 1cm de dilatação. Olha só, fazia o dia inteiro, mas outro dia inteiro sentindo contração. E apenas 1cm de dilatação, mas tudo bem. Aí, o médico falou, então, que eu poderia voltar pra casa e só fazer o exame novamente pra ver se tava tudo bem. Ou então, se eu quisesse aguardar lá fora, caminhando, pra ver se eu evoluía e depois voltava pra olhar. Eu queria, né, decidir. Mas antes disso, a gente ia confirmar se tava tudo bem com o bebê. Nessa hora eu fiquei meio, assim, pensando, né? Porque se eu estava com 40 semanas, mais 6 dias, foi que ele já não podia me internar se era 10 horas da noite, era mais de 10 horas já da noite. Mas sabe como são, né? Eles sempre vão preferir que a gente aguarde o máximo possível. Então eu teria que vir para casa e voltar no outro dia. Mas vamos fazer o exame novamente. E quando... Esse exame, né, gente, não sei se todo mundo conhece. Acho que é topografia, que fala, se não me engano. Ele... A gente coloca na barriga e ele mede os batimentos... Ele vai medindo os batimentos do bebê. De acordo com o que vai ter no movimento, a gente vai apertando... O meu, pelo menos, foi assim. Vai apertando, né, pra ir marcando lá quando que tem o... Quando tem movimento, como é que está, se o bebê está mexendo suficiente, Se o batimento está tudo certinho e tal. E quando a gente estava fazendo o exame, o meu esposo estava comigo, Deu que estava alterado, bem alterado mesmo. Tive que pegar aí. Então, gente, quando eu estava lá fazendo o exame, A gente percebeu que estava dando muito alterado. O batimento dele estava abaixo do mínimo recomendado E acima também do máximo recomendado. Tudo isso, tipo, rapidamente. Quando eu vinha a contração, rapidinho, é... Diminuía e aumentava o batimento cardíaco dele, tipo, muito rápido. A gente ficou muito preocupado. É tanto que o aparelho deu aquele sinal de alerta. Então, eu já falei pra minha esposa, que é a mãe vermelha, Já que ela não estava ouvindo, né, quando começou a dar aquele sinal. Ela chegou lá, pegou o resultado que fica lá, levou pro médico. E depois ela voltou e falou, ah, o doutor vai te internar, mas a gente vai refazer esse exame, Porque essa máquina aqui, esse equipamento aqui não está bem calibrado. Aí eu falo, então. Eu fui lá, a gente fez todo o processo lá de internação e tal. Aí, é... Chegando lá na salinha, que eu ia ficar, né, até entrar em trabalho de parto, O... Eu colocou novamente o equipamento pra poder fazer o exame. Enquanto eu estava fazendo esse exame, o médico responsável pelo cesárea Passou lá, fez outro toque. Eu estava aí já com 5 centímetros de dilatação. Mas quando ele estava lá, que ele estava fazendo o exame, Eu tive uma contração. E ele percebeu que os batimentos dele estavam muito alterados. Uma hora ele já falou pra mim, você vai fazer uma cesárea de emergência. Nisso eu fiquei, tipo, sabe? Porque por mais que eu esperasse, assim, de alguma forma que poderia... Eu já esperava, assim, a gente meio que se prepara pra... Caso precise fazer uma cesárea. Mas quando realmente acontece, né, a gente fica meio que preocupada. Ainda mais que foi, no caso, estava bem alterado o batimento dele. Eu fiquei querendo saber se estava tudo bem. O médico meio que queria fazer tudo às pressas. Eu fiquei meio apavorada. Mas, aí me levaram rapidinho pra sala de cirurgia. O meu esposo não entrou comigo. Eles não deixaram ele entrar comigo. Mas é lei, tá, gente? Tem direito, assim, de entrar. Mas, não sei, eu estava tão atordoada que eu nem argumentei, nem insisti. Aí... É... O que eu acho super errado, né, gente? Fazer isso pra gente. Mas, não vem ao caso. Quando eu entrei lá na sala, a médica que estava lá, porque foram dois médicos, né, responsáveis pela cirurgia. A médica perguntou, você sabe por que você vai fazer um cesáreo? Eu falei, ah, mais ou menos. Aí, ela foi e explicou, olha, o seu bebê entrou em sofrimento fetal. Então, a gente tem que fazer um cesáreo de emergência, porque o coração dele não iria aguentar o parto normal. Cada vez que vinha a contração, alterava muito o baixo e o meio do leio. Eu tinha percebido, né, gente, isso. Mas é bom ouvir, com certeza, o motivo das cesáreas. Eu nem estava pensando tanto, gente, na hora da anestesia. Porque muitas pessoas me perguntaram se eu não tive medo da anestesia. Estava tão preocupada em saber que ele estava bem, que eu nem pensei nisso, nem lembrei. Mas, enfim, eu tive a contração bem na hora que ela pediu pra eu ficar na posição. Então, eu falei, calma, eu tô tendo uma contração. Aí, eu senti. E depois, ela falou, aproveita bem que é a última que você vai sentir. Depois da anestesia, você não vai sentir mais nenhuma contração. Aí, eu, ai, graças a Deus. E fica na posição, ela aplicou. Aí, daqui a uns poucos minutos, eu já estava completamente anestesiado, né, as penas, não sentia mais nada. Aí, eles vêm, tampa ali você. Aí, você não sabe mais nada. Eu não vi nada que aconteceu, meu esposo não estava comigo, então não filmaram, então não sei de nada. Enfim, é... A médica, eu sempre estava olhando anestesista, eu sempre estava olhando do meu lado, perguntava como é que você está, você está bem? Aí, eu falava, não, estou bem. Mas, assim, gente, eu senti muito frio, sabe? E eu só pensando, meu Deus, tomara que o meu bebê esteja bem, tomara que o meu bebê esteja bem. Então, o meu pai, a gente fica meio favorável, sabe, gente? Mas, é... Rapidinho, né? Gente, é muito rápido. Tipo, o médico chega ali, ele já está com anestesia, ele se tampou ali, ele vai para que fez o corte. Aí, daqui a pouco, eu ouvi um chorinho nele. Aí, ele trouxe ele, assim, perto de mim. Eu não sabia bem como reagir. Eu estava tão... Eu fiquei tão inchado, eu fiquei tão em pânico pela situação toda que aconteceu. Porque eu não sabia bem como reagir, mas eu lembro que eu olhei para ele. E, tipo, eu coloquei o dedo, assim, perto dele. Ele até apertou bem forte, assim, aí... Foi só esse o nosso primeiro contato, foi esse. Ele não aumentou na primeira hora de vida, como eu gostaria que tivesse acontecido, mas... Não foi possível, né? Infelizmente, mas que quando ele... Quando lançaram ele e tal, já levaram ele para lá e foi terminar ali, né? De limpar e tal, a cirurgia para fechar. E depois eu fui para a sala onde a gente espera para sair o efeito da anestesia, né? A gente vai para uma sala, para um lugar ali separado, que é só para você esperar mesmo passar o efeito da anestesia. Aí, eu fiquei lá pedindo para chamar meu marido, para chamar ele, que eu não queria ficar sozinha, quando eu estava sozinha lá, para chamar ele, que eu não queria ficar sozinha. Depois eu queria ver o meu bebê, que eu queria. Já não insisti depois, a mulher, acho que ficou com dó, sei lá, e foi lá avisar para ele que eu já tinha terminado, para liberar para ele entrar, e também me trazer ele para eu tentar amamentar. E foi assim, gente, não foi assim... Não foi as minhas maravilhas, não foi nada do que eu imaginei que seria, foi bem diferente. Como essas vezes eu estava meio que preparada ali, bastante para me preparar para ter o parque cesárea, mas não foi de longe, foi muito, muito longe do que eu imaginei. Foi meio que traumatizante, assim, de certa parte, sabe? Depois eu vou fazer um vídeo... Depois eu vou fazer um vídeo falando para vocês como foram os meus dias lá na maternidade, porque senão isso aqui vai ficar muito extenso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquei o baby já para dormir, só para finalizar aqui mesmo com vocês. E, se vocês já tiveram gostado, não esqueçam de deixar o like de vocês. Meu intuito aqui não é assustar ninguém, é que vocês me perguntam bastante sobre o relato de parto. E eu já coloquei o nome no meu Instagram, mas não tão detalhado. Inclusive algumas coisas eu nem cheguei a comentar lá, porque falando, né, gente, a gente acaba se expressando melhor. E quem não é inscrito ainda no canal, não deixem de se inscrever. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau, gente!